Música 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 Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão que dá goado Não me perco, não me perco, não me perco Comigo eu me perco no teu olhar Me diga o lado, preto igual a noite Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão que dá goado Não me perco, não me perco, não me perco Comigo eu me perco no teu olhar Me diga o lado, preto igual a noite Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão que dá goado Não me perco, não me perco, não me perco Comigo eu me perco no teu olhar Me diga o lado, preto igual a noite Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão que dá goado Não me perco, não me perco, não me perco Comigo eu me perco no teu olhar Vim de goloar, preto igual a noite Pra te fazer vibrar, você me tem a mão pegado Eu me perco no teu olhar Vim de goloar, preto igual a noite Pra te fazer vibrar, você me tem a mão pegado Eu me perco no teu olhar Vim de goloar, preto igual a noite Pra te fazer vibrar, você me tem a mão pegado Eu me perco no teu olhar